Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje é com muita alegria que eu vou abrir junto com vocês, fazer um unboxing do meu iPhone, gente, é o iPhone 13, é o iPhone 13 de 256 GB, porque assim, gente, agora eu sou uma criadora de conteúdo, já faz 12 anos, e eu precisava muito de um celular de qualidade, porque apesar do meu celular atual, que é esse que está gravando esse vídeo no momento, esse é um celular de qualidade muito boa de câmera, é o A71, tá, que eu tenho atualmente, que vai ficar pro meu maridinho, ele é muito bom de gravar vídeos, ele é muito bom de tirar fotos, mas qual que era a minha maior necessidade? Reels e stories do Instagram. Eu não costumo gerar muito conteúdo nisso, porque me estressa muito, na hora de postar, perde muita qualidade, isso me desanimava muito, porque eu sou um pouco perfeccionista, eu confesso. Então, eu falo, amor, por favor, eu preciso, me beijam a comprar o iPhone, eu vou trabalhar, eu vou pagar, e aí, finalmente, ele deixou comprar, gente, ele é branquinho, eu queria comprar o rosinha, mas o Gabriel me convenceu de que seria mais difícil de vender. Então, eu comprei o branquinho, e eu vou abrir junto com vocês. Antes de tudo, eu queria só abrir um parênteses, que eu sei que muitos estão vendo um cenário completamente diferente, então, não sei quantos sabem, mas eu vou falar aqui pra vocês, eu mudei de casa, agora eu estou morando num apartamento junto com o Mozão, antes, a gente estava lá em casa, e lá na casa da minha mãe agora, então, eu gravava no meu quarto. Agora, eu estou montando um estúdio, e parte desse estúdio é esse fundo que tem aqui atrás. Até o som vai estar um pouco diferente, porque tá vazio o estúdio por enquanto, e enfim. Mas, gente, a última vez que eu gravo do meu A71, nos próximos vídeos, vocês vão ver eu gravando com o iPhone. Mas, agora, sem muitas delongas, vamos pra uma parte que eu estou muito animada, que finalmente vai acontecer, que é abrir esse celular junto com vocês. Gente, vocês precisam me dar um crédito, comentar, dar um likezinho, porque assim, eu consegui firmemente esperar até agora, porque o Gabriel trouxe, era na hora do almoço, e agora tá de noite, e eu esperei pra poder abrir junto com vocês. Então, vamos agora abrir esse celular, que eu estou muito feliz de mostrar tudo pra vocês. Então, vamos lá. Gente, aqui está ele. Eu nem sei, tá? Então, vocês não reparam, não, que eu nem sei. É a primeira vez que eu pego um celular tão valioso para mim, e eu não sei como que abre. Aqui, ó. Faz assim. E aqui. Ai, eu faço assim, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, que coisa mais linda desse planeta Terra. Senhor amado, olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Ai, eu estou impactada. Ai, peraí. Abre aqui. E aqui. Que emoção. Olha como ele é lindo nas laterais. Ele é meio champanhe. Jesus, olha que coisa mais linda, gente. Que celular mais lindo do céu amado. Ai, tem a massazinha aqui. Tem duas câmeras maravilhosas. E aqui, eu preciso ligar. Olha só, gente, que coisa mais linda. Enfim, vou deixar ele aqui no cantinho, pra mostrar o que tem aqui. Ai, vem com o cabo. Essa parte é a parte que conecta no iPhone, que é o padrão deles mesmo. Todo iPhone é com esse aqui. E aqui é aquela entradinha tipo C, que é a mais grossinha. Que é a mesma do meu celular, que está gravando agora, pelas mãos do Gabriel. E ele não vem. E ele não vem com a caixinha. Então, a gente vai ter que tirar o escorpiãozinho do bolso para comprar a caixinha que vai aqui. Enfim. Uma carregadora. Que é a fontezinha do carregador, tá, gente? Aí, aqui, vem esse treco aqui. Que esse negocinho aqui é pra abrir o iPhone, botar chip e tal. Aqui vem algumas instruçõezinhas que ninguém lê. Eu também não vou ler. Vem esse colantezinho aqui, Mara. Que eu não faço ideia de onde eu vou colar. E mais instruções, que eu não sei o que eu vou fazer com isso. Aí, aqui, vem uma caixinha pra você botar os negocinhos. Ó, que não tem nenhum segredo, não tem nada de mais. É bem... é pesadinha a caixinha. É uma caixinha bem fofa. Pra você botar o iPhone bem lindamente. Ele não vem com película e nem com capinha. Eu vou ter que comprar. E vai ser mais um dinheiro que eu vou ter que gastar. Enquanto eu não botar a capinha, eu não vou nem tirar ele da caixa. Mas eu vou ligar junto com vocês pra gente ver como é que vai ser. Gente, olha que coisa mais perfeita esse celular. Meu Deus do céu, eu tô em choque. Eu acho que liga aqui. Gente, eu sou leiga em termos de iPhone, tá? Ai, ele está ligando. Meu Deus. Eu tive iPhone uma vez. Eu tive o 5C. Faz muito tempo. Então, eu nem lembro mais como que se mexe. Vou ter que aprender. Mas vai dar tudo certo. O importante é que eu estou com ele. Olha, hello, hello. Vamos lá. Ele tá com a bateria cheia, graças a Deus. Porque eu não tenho a fonte ainda. Tá cruzinho, gente. Eu não comprei nada. Eu não coloquei película. Não comprei capinha, nada. Vou fazer isso no fim de semana. Enfim, você sobe aqui e bota lá. Português. Brasil. Definindo idioma. Depois eu gravo um vídeo à parte. Mexendo tudo aqui. Porque eu ainda vou ter que aprender. Início do rádio. Configurar manualmente. Vou colocar aqui na nossa internet. Gente, a senha do nosso Wi-Fi é a data do nosso casamento. Dezoito, zero, zero. Ops. Dezoito, zero. Zero, seis, dois, mil e vinte e dois. Conectar. Marquei, ó. É o meu novo sobrenome. Ai, que delícia, gente. Não acredito. Seguinte. A ativação do seu iPhone pode levar alguns minutos. Então, pause e depois eu volto quando eu já tiver passado esses minutos. Gente, uma coisa que eu notei é que ele é muito leve. Ele tem um tamanho muito gostoso pra você mexer tranquilamente, ó. Com o dedinho dá pra você mexer em tudo. Ele é muito perfeito. Nossa, é lindo demais. Então, enfim. Vou apertar aqui, continuar. Continuar. Como configurar? Vou configurar o meu rostinho aqui e já volto. Agora eu vou configurar o id aqui. Tem que apertar aqui. Começar. Gente, agora eu tenho uma Siri. A Siri ajuda você a realizar ações por meio de simples perguntas. A Siri pode até fazer sugestões antes de você pedir em apps e teclados. Para usar a Siri, mantenha o botão lateral pressionando ou diga sim. Não, ou diga, e aí Siri? Continuar. Diga, e aí Siri? No iPhone. E aí Siri? E aí Siri? Envia mensagem. Ai, como que eu faço? Eu não tô entendendo muito bem. Diga, e aí Siri? Como está o tempo hoje? E aí Siri? Como está o tempo hoje? Será que eu tenho que falar mesmo? E aí Siri? Como está o tempo hoje? Acho que é pra falar mesmo. E aí Siri? Como está o tempo hoje? Diga, e aí Siri? Configura um timer de 3 minutos. E aí Siri? Configura um timer de 3 minutos. Por fim, diga. E aí Siri? Toca uma música. E aí Siri? Toca uma música. Será que ela entendeu? A Siri não entendeu. Vou ter que falar de novo. E aí Siri? Toca uma música. E aí Siri? Está pronto. A Siri reconhecerá a sua voz sempre que você disser. E aí Siri? E aí Siri, minha amiga? Toque um toque em continuar para finalizar a configuração do iPhone. Ah gente, vocês não ligam não. Estou emocionada. E tem coisa que eu não sei. Estou aprendendo agora. Continuar. Ai gente, nem sei se era pra eu fazer isso, mas tudo bem. Clara ou escura? Eu gosto de clara por enquanto, mas talvez depois eu mude. Ou escura. Ah não, clara. Continuar. Zoom da tela. Zoom da tela. Escolha como gostaria de visualizar o iPhone. Ampliado torna maiores os textos e os controles. Padrão faz com que mais itens caibam na tela. Você pode alterar isso a qualquer momento nos ajustes. Ampliado. Ampliado. Estou vendo a diferença? Ah não. Tem uma leve diferença. Eu vou deixar no ampliado porque eu sou cega, tá? Pra quem não sabe, eu tenho milpia. Continuar. Gente, o custo pra esse iPhone, pra gente, foi de R$5.500. E a gente comprou de uma forma diferente, que eu vou falar aqui pra vocês, que foi com cartões que pontuassem, que a gente pudesse gerar milhas. Então a gente, esse ano, desde o casamento pra cá, a gente foi atrás de cartões que pudessem nos gerar retorno. E aí a gente conseguiu um cartão do Bradesco. É um cartão black do Bradesco, que pontua bastante e tem como programa de recompensas da Livelo. E foi por lá que a gente comprou o iPhone. E lá pelo site da Livelo, o aplicativo, você vê os parceiros que tem. Um dos parceiros é a Casas Bahia, que foi aonde a gente comprou. E no dia que a gente pegou, tava pontuando, cada R$1,00, tava pontuando sete pontos. Então a gente conseguiu, com a compra desse iPhone, quase 40 mil pontos. Foi 39, alguma coisa, que arredondando dá 40 mil. A gente consegue converter esses pontos em milhas. E depois a gente consegue vender essas milhas e conseguir um valor de volta. Ou a gente pode usar as milhas pra viajar e etc. Então, quem quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar o Instagram de uma amiga minha que fala bastante sobre milhas. Que é esse aqui embaixo, Jasmine Milha. Então, se vocês quiserem saber muito como funciona, eu não sei em detalhes. Foi um trâmite que o Gabriel fez. E ele que conseguiu, além da gente conseguir um iPhone de 256 GB, por um preço muito em conta, a gente ainda pontuou. E com esses pontos a gente consegue ir mais pra frente, converter em milha. Pra quem quiser também conseguir um iPhone, compra, assim, top. Às vezes você já até tem um cartão aí que gere essa pontuação, mas você ainda não tem esse conhecimento. Então, segue o Instagram da minha amiga, que ela vai passar muitas dicas pra vocês. De como você consegue um iPhone com um preço bem camarada e ainda conseguir um valorzinho de volta. Ou conseguir ir a milhas para viajar. Mas é isso, gente. Continuando. iPhone. Passe o dedo pra cima para começar. É isso que eu queria. Tcharam! Ei, gente. Esse é o meu iPhone. Depois eu gravo um vídeo botando os meus aplicativos aqui, talvez. Ah, eu vou... Gente, está na tela. Olha. Oi, tudo bem? Gente, vocês estão gostando disso? Eu vou finalizar o meu vídeo por aqui, que eu acho que já está bom demais, né? Olha. Meu Deus, está aparecendo todas as minhas imperfeições. Mas tudo bem. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês... Eu não sei por onde que eu olho. Vou olhar ali. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, para você continuar acompanhando os próximos vídeos. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Desliguei. Oh, comecei a gravar aqui e desliguei aqui. Tchau! 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 Tchau.